E aí galera do EmParadise, a gente está aqui hoje na Estação Saúde, academia do Rodrigo Jordão, que vai nos contar um pouco mais da sua história. Nosso foco aqui é a atenção aos alunos, o atendimento de qualidade, segurança nos treinos, bem-estar da galera toda. A gente tem um projeto de esse ano de 2014, está implantando algumas novas modalidades. Como a gente tem um foco bastante na questão da saúde, até mais do que na estética, a gente está procurando profissionais de nutrição para fazer um trabalho com a gente aqui, para fortalecer essa parte. A parte de estética também a gente pretende colocar, e para agregar na parte também de nutrição e alimentação, uma loja de suplementos. Quais são as modalidades que você tem aqui na academia? No momento a gente está com aula de jiu-jitsu, aulas de boxe, temos massoterapia, aulas de ginástica e nosso forte carro-chefe é a musculação. A gente sabe que você é um grande apoiador de atletas aqui da ilha, e quais são esses atletas que você está apoiando agora, atualmente? A gente sempre teve esse foco um pouco no trabalho social também, para dar apoio, até porque a gente sabe que os atletas, eles dão o sangue deles, assim, e tem pouco apoio, principalmente do governo. E a gente tem alguns atletas do skate, como Marcos Gabriel, o Kaique Silva, a gente tem os irmãos Lucas Sacks e o Zeny Sacks também, que estão numa ascensão, assim, fantástica. A Marina Rezende, o Rodrigo Viutz, o Yohan Gabardo. Oi, meu nome é Yohan Gabardo, sou atleta do surf, eu queria agradecer muito ao Rodrigo pelo apoio da academia, é fundamental um atleta ter treinos, ter a vida regrada, antigamente a vida era, os atletas eram mais loucas, hoje em dia quem não está regrado não está na rotina dos outros atletas. Tudo bom? Meu nome é Lucas Sacks, sou atleta do skate, amador. Pô, grande satisfação aqui ter o apoio do Rodrigo, num ambiente bem legal, como no skate é muito impacto, então é bom o fortalecimento. Estamos aqui com o profissional do surf, o Rodrigo Viutz. Rodrigo, conta pra gente como é que é essa influência do Rodrigo na tua modalidade. A influência dele, pra mim, foi muito importante, porque há três anos atrás eu tive um problema muito grave nas costas e precisava de um tratamento urgente e recorria ao Rodrigo, grande amigo lá de São Paulo, de muitos anos já. E ele me apresentou um tratamento ideal pra eu poder me recuperar e dar continuidade nas competições. Rodrigo, a gente sabe que tem um atleta de peso aqui nas artes marciais dando aula de boxe pra vocês. Então, temos o Nazareno Malegari, ele é um lutador profissional, tem 29 lutas no MMA profissional, 26 vitórias. Ele tá com uma carreira bastante em ascensão agora e rumo ao UFC. E agora a gente tá aqui com a promessa do UFC, o Nazareno Malegari, ele vai contar pra gente um pouco da sua história. Eu sou, pra quem não sabe, eu sou argentino. Eu moro aqui na ilha faz 13 anos, 14 anos quase. Então, já sou praticamente, como o pessoal aqui brinca, eu sou um argentino manezinho, né? Eu vim morar aqui com a família esse tempo todo, foi quando eu comecei nas artes marciais, comecei no jiu-jitsu, arte marcial na que eu sou faixa preta. E depois fui migrando junto com os companheiros de treino, com o Thiago Tavares, que é lutador do UFC aqui da ilha. Eu fui migrando pro MMA. No MMA hoje em dia eu tenho 26 vitórias, 3 derrotas e eu tô numa carreira que tem uma expectativa legal de chegar num grande evento. A gente sabe que tu tem títulos até mundiais. Conta pra gente quantos títulos tu tem, quais são os teus títulos em geral. Exatamente, no jiu-jitsu, que foi a arte onde eu comecei, fui duas vezes campeão mundial em 2003, 2004, fui vice-campeão em 2006, 2007 foi o último ano que eu competi oficialmente no jiu-jitsu, fui campeão sul-americano. E depois acabei parando de lutar jiu-jitsu, fiz umas lutas de boxe, boxe amador, fiz quatro lutas, fui campeão estadual em 2009. E depois só fiquei no MMA, eu cheguei a lutar no Bellator, que é o segundo maior evento do mundo. Pra quem não sabe, eu lutei nos Estados Unidos, no Canadá e em Porto Rico, foi uma satisfação muito grande poder lutar nesse evento. No MMA eu conquistei 26 vitórias e apenas 3 derrotas. As 3 derrotas foram 3 batalhas, as 3 foram por decisão dos juízes, nunca fui nocauteado, finalizado. Mas agora eu tô com uma expectativa enorme de chegar no maior evento do mundo. E qual que é a tua expectativa pro UFC esse ano? Esse ano eu tô no trabalho, né, já vem desde o ano passado, terminou meu contrato com o Bellator, foi em outubro do ano passado praticamente, eles ofereceram uma renovação de contrato, com umas condições melhores, mas eu tenho um sonho, uma meta que eu botei na minha cabeça, que é chegar no UFC, o maior evento do mundo. É como se fosse correr na Fórmula 1, ou jogar futebol na Europa, é pra quem luta MMA, UFC. E já tá sendo negociado, faz um tempinho, eu tô bem próximo, espero que até metade do ano tenha essa chance de lutar lá pra mostrar o meu trabalho. Agora eu vou lutar, meu próximo compromisso é na Argentina, dia 22 de março, daqui a um mês mais ou menos, e eu vou chegar lá, que eu espero conquistar a minha 27ª vitória, pra estar um passo mais perto do UFC. Vou deixar também um abraço ali pro pessoal do site emparadise, obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês. Tchau, tchau.